Música 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 Assistência de presentes e expositores, prestem atenção, vou pedir vossa licença para fazermos a salvação. Música 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 As fitas vão a voando, se sentir saudade dela, vão com nós acompanhando. O meu professor de polírio de reis, Aldo João Brechó, sempre dizia, a bandeira dos três reis representa a esperança, este folclore nunca acaba enquanto existiram as crianças. E aqui nós encontramos as crianças em casa dos coqueiros, fazendo uma tradição maravilhosa. O embaixador com apenas 11 anos, quanto tempo você, como surgiu pra você o dom de embaixar com o leite de reis? Vixe, difícil. Quanto tempo você embaixa, faz tempo que você começou? Dois anos já. Dois anos? Tem alguém que ensina os versos pra você ou você cria os versos na hora? Não, eu vou nas companhias dos grandes primeiras e eu já aprendo lá. Deus abençoe, eu tenho certeza, estou registrando aqui, você será um grande embaixador do futuro. Parabéns, viu? Obrigada. Ele quer organizar o nosso. É... Surgiu-se a ideia de organizar a Fulbê de Reis? Criança, Fulbê de Rei Meirinha. Não, eles já participam da companhia, né? Eles é furião da nossa companhia. Então eles montaram a companhia, agora está tentando consultar os clientes, pra poder ajudar eles a seguir essa jornada, né? É muito bonito, nós já estamos estudiando a gente, então nós gostamos muito. Parabéns, é assim que tem que ser, as crianças dando continuidade naquilo que os velhos vão deixar. Parabéns, viu? Obrigado. O Santos Reis abençoa a todos nós e abençoa a todas as crianças para elas crescerem com essa cabeça boa e nem estar dentro agora. Perfeito, parabéns, viu? Vitor Hugo, olhando para cá, aqui para ele, estou ao lado do Vitor Hugo. Quantos anos o Vitor? Oito anos, um baixão que está vestindo a farda com oito anos. Eu me lembro que eu comecei nessa idade também e você quer deixar um verso aí gravado para real, Vitor? Por favor. Pode falar alto, viu? Pode lembrar. Lembra assim, aí. Levantei de manhãzinha, fui barreira a Conceição, encontrei Nossa Senhora com o seu livro na mão. Eu pedi uma folha a ela, ela me disse que não, eu tornei e pedi a ela, ela me jogou um cordão. O cordão era tão grande que do céu relava. A pontinha tão feia, a outra tinha tudo. Nem tinha um letrinho, é da vida a Conceição. Parabéns, viu? Deus abençoe, você também será um paixão que vai semear fé, cultura e amizade por onde você passar. Parabéns a você e todos. Obrigado.